Maio também é conhecido pelo mês de conscientização da doença inflamatória intestinal. O coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Gustavo Kurashi, explica o que são as doenças do trato intestinal e quais são os seus sintomas. As doenças inflamatórias intestinais é um assunto bastante interessante. São doenças que acometem todo o trato digestivo. Existem dois tipos principais, a retocolite ulcerativa, que acomete principalmente o intestino grosso, que é o cólon, e a doença de Crohn, que ela acomete qualquer parte do intestino, desde a boca até o ânus, até a saída. E ela pode acometer qualquer um desses segmentos. Ambas doenças causam inflamação no intestino e, em consequência disso, vão levar a vários sintomas que podem até ser semelhantes. Os sintomas, principalmente, é a diarreia, é a alteração do hábito intestinal. Então, se a pessoa tem um intestino normal, de repente ele começa a ter diarreias. Assim, a diarreia normalmente é o primeiro sintoma, mas ela pode também apresentar dores adonais, principalmente dores tipo cólica, eventualmente sangramento. E, eventualmente, se ainda mesmo assim a pessoa não procurar uma ajuda, ela pode ter sintomas fora do intestino até, como dores articulares, cansaço, febre, perda de peso, perda de apetite. Então, são vários sintomas que vão acontecendo em decorrência dessa inflamação, quando não diagnosticada e tratada. As doenças inflamatórias intestinais, conhecidas também pela sigla DII, são mais incidentes em jovens na faixa etária dos 30 anos e em pessoas entre 55 e 70 anos de idade, tendo prevalência igual entre homens e mulheres. Em relação à idade, ela acontece em jovens, principalmente entre os 15 aos 30 anos. Esse é o primeiro pico. E acontece um segundo pico, que acontece entre os 55 e 70 anos. Normalmente, acomete mais os jovens. A incidência entre mulher e homem é semelhante. E o que se sabe, aqui no Brasil a gente não tem dados estatísticos reais, mas o que a gente sabe é que ela vem aumentando bastante, significativamente, nos últimos anos. Ela acomete, principalmente, os países mais desenvolvidos. Aqui no Sul parece que tem uma prevalência e uma incidência maior do que em outras regiões do país. Doutor Gustavo alerta que o diagnóstico inicial é feito através de uma avaliação clínica, destacando a importância da realização de exames, como a colonoscopia, para a comprovação da DII. A primeira avaliação que a gente tem que ter é clínica. Então, se o paciente tem aquela diarreia, principalmente uma diarreia que não melhora dentro de quatro semanas ou em torno de um mês, esse paciente é candidato a ter uma doença inflamatória. Então, esse paciente tem que ser avaliado por um médico. A gente sabe que os exames do intestino são um pouco chatos, né? Como a colonoscopia, como alguns tipos de raio-x ou até uma tomografia. Então, para que esse paciente não seja submetido a exames desnecessários, a gente tem que fazer uma avaliação. Com essa avaliação, o médico normalmente já consegue prever se ele pode ser candidato ou não. A partir daí, existem exames de sangue, que a gente pode ver se esse paciente está desenvolvendo anemia ou inflamação sistêmica no sangue já. Existem exames de imagem, que às vezes uma tomografia pode diagnosticar, mas o melhor exame que existe ainda é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que é uma câmera que percorre todo o intestino grosso e ele vai em busca de avaliar essas inflamações. A colonoscopia, além disso, ela permite que a gente faça biópsias para fazer o diagnóstico correto dessas doenças. Tanto na retocolite ulcerativa quanto na doença de Crohn, o fator hereditário está presente, como explica o especialista. Muito se tem estudado sobre isso. A gente não tem dados específicos e dados reais sobre isso. Mas o que a gente sabe é que é uma doença que tem um fator genético muito importante. Em alguns estudos, os gêmeos que têm a doença, o outro, normalmente tem uma maior probabilidade de acontecer, de ter também. Pais que têm doença, filhos também têm uma maior chance. Mas a gente não sabe o que desencadeia. Muitas pessoas têm a genética, mas não desencadeiam. E o que se acredita são os fatores ambientais, como, por exemplo, a alimentação, o estresse, o nervosismo. Esses fatores ambientais que acabam levando ao gatilho, ao desencadeamento da doença. O tratamento medicamentoso é prescrito para o controle dos sintomas. O equilíbrio nutricional, a melhora da qualidade de vida e a indicação cirúrgica ocorrem em condições específicas. Normalmente, a primeira abordagem dos pacientes tenta-se fazer uma abordagem clínica com medicamentos. Hoje existem vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados, desde medicamentos mais simples até mais complexos. Medicamentos simples que eu digo são comprimidos, são medicamentos com mudança de hábito de vida. A pessoa tem uma vida mais saudável, se alimenta melhor. Até comprimidos, medicamentos que ajudam a melhorar a imunidade desse paciente, melhorar a inflamação. Até medicamentos que são aplicados em endovenoso, pela veia ou intramuscular, que também são medicamentos bastante eficazes. Mas, em alguns casos, mesmo com todas essas medidas, o paciente tem que ir para uma cirurgia. A cirurgia, normalmente, é realizada quando o paciente não melhora com medicamento ou quando ele tem alguma complicação, como, por exemplo, uma estenose, que é um fechamento do intestino pela inflamação, uma perfuração do intestino por essa inflamação estar avançada. E a cirurgia, assim, de modo geral, ela não é curativa. Ela não resolve o problema em definitivo. Muitas vezes o paciente tem que ser acompanhado mesmo após uma cirurgia. Mas ela melhora bastante os sintomas. Quando existe um tipo de cirurgia para retocolite ulcerativa, que ela pode curar o paciente. Só que é uma cirurgia muito agressiva. Então, às vezes, tem que pesar o custo e o benefício. Porque é uma cirurgia que tem que tirar todo o intestino grosso e fazer uma costura do intestino fino lá no ânus. Isso pode desencadear algumas sequelas, vamos dizer assim, alguns efeitos colaterais. O paciente tem dificuldade de segurar o cocô ou tem umas urgências evacuatórias, né? Porque ele não tem mais o intestino grosso que fazia esse papel de absorver a água. Então, às vezes, prejudica mais do que beneficia. Então, a gente tem que avaliar caso a caso para identificar qual o melhor candidato. Mas, muitas vezes, o paciente descobre a doença na sala de cirurgia. Porque está tão inflamado e ele achava que ele tinha infecções intestinais ou uma diarreia que era normal. E, às vezes, a gente acaba descobrindo, infelizmente, na sala de cirurgia. Doutor Gustavo fala sobre o risco de portadores de doença inflamatória intestinal desenvolverem câncer. Existe uma porcentagem, ainda que pequena, mas é uma porcentagem que a gente não pode desconsiderar, que esses pacientes, devido a essa inflamação crônica, essa inflamação contínua no intestino, tendem a ter maior chance de ter câncer. Então, a partir de 10 anos da doença, uma vez diagnosticado 10 anos de doença, esse paciente tem que, rotineiramente, fazer acompanhamento de rastreamento de câncer. Tanto a retocolite quanto a doença de Crohn. A gente sabe que essa incidência é baixa, mas ela é muito maior que a população em geral. Então, tem que ser acompanhada por causa desse risco. A gente sabe que é uma doença crônica. Uma doença crônica, muito provavelmente, hoje, não tem cura, mas pode ser que a gente tenha uma cura. Mas se a pessoa seguir os cuidados, tanto de alimentação, de atividade física, e tomar os remédios adequadamente, eles vivem normalmente. É uma doença que, apesar de ser crônica, ela tem altos e baixos. Principalmente, se a pessoa se cuidar, ela vive estável. Ela tem uma qualidade de vida boa. Ela pode... Ninguém percebe que ela tem a doença, desde que ela tome os medicamentos adequadamente. Se cuide da alimentação, ela vive normalmente.